Esse vídeo é um oferecimento Meeple BR E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta Eu sou o Fabrício e hoje mais um review aqui no canal Mas antes do review, hoje é dia 15 de fevereiro É o último dia pra você poder votar no Aftermath Pro prêmio Ludopedia de Mídia Audiovisual E o Aftermath precisa do seu voto pra ficar entre os 5 mais votados E ir pra segunda fase Então clica no link aí embaixo, clica no curtir do lado do logo do Aftermath Pra dar aquela moral pro canal No jogo de hoje meus amigos, Dead Man Tell No Tales Lançado no Brasil pela Meeple BR Que na minha opinião tá tirando onda, tá trazendo só jogão Do designer Kane Klenko É um jogo cooperativo de 2 a 5 jogadores E vai levar ali uns 60 minutos As mecânicas são Cooperativo, jogadores com diferentes habilidades Sistema de pontos de ação Tabuleiro modular Movimento em grades Pegar e entregar Enrolagem de dados Qual é a pegada de Dead Man? Os jogadores são piratas que vão ensaquear um navio em chamas Então seu objetivo é pegar os tesouros e combater os inimigos que estão dentro do navio em chamas Só que tu não pode só se preocupar com isso Tem que tentar apagando fogo pro navio durar o máximo de tempo possível Pra você poder cumprir a sua missão Cada jogador possui um poder diferente E um item que vai te ajudar nesse processo Vamos pro bloco 2 onde eu falo das regras e mostro os componentes Cada jogador vai ter a carta do seu personagem com uma habilidade especial aqui embaixo Um tablo pra marcar a fadiga O quanto você tem de combate Marcadores de ações E um item Esses tiles já começam no jogo Você vai rolar um dado referente a cada cor do tile e colocar na mesa No caso são 2 amarelos e 2 vermelhos O jogo diz que se você tirou 6 no primeiro rolamento você rerola até ter um valor diferente A primeira coisa que a gente faz no turno é explorar O jogador da vez pega um tile e revela E coloca ele respeitando as portas Lembrando que nenhuma outra porta existente pode ficar de frente pra uma parede Por exemplo, eu não posso colocar esse marcador aqui Ele ficaria de frente pra essa porta Mas essa porta daria com uma parede Então minha única solução seria colocar esse tile aqui Eu pego um dado amarelo e coloco o valor referente dele aqui Que é 3 Todos os jogadores saem dos botes que estão aqui embaixo Uma das ações que ele pode fazer no turno dele é andar Que é mover um tile Ou correr Que é mover dois tiles Gastando sempre uma ação sua A outra ação que ele pode fazer é lutar contra o fogo Que é o que? Você gasta uma ação e diminui o valor do dado em 1 Meu personagem tem um cobertor O cobertor permite que eu reduza em 2 o valor de um dado Então além disso eu posso gastar uma ação e diminuir 2 do valor Diminuir o valor do dado é importante Porque quando o dado chega a 6 o ambiente explode e o tile vira ao contrário Não podendo ser mais ocupado No jogo existem alçapões E existem cartas do jogo que colocam marujos em todos os tiles que tem um alçapão Uma outra ação que você pode fazer no turno é eliminar um marujo Você gasta uma ação e remove o marujo do jogo É importante remover o marujo porque em grande quantidade ele não permite que você faça determinadas ações dentro de um tile Outra opção é descansar Descansar é importante porque você reduz a fadiga Uma outra ação que você pode gastar é aumentar a sua força de batalha Porque sempre que você coloca um tile você vai sortear o marcador do saquinho e colocar no tile que entrou Nesse caso entrou um esqueleto de 3 de força A batalha é o quanto você tem aqui mais o rolamento no dado Lembrando que quando você usa a força de batalha você reduz ela para 0 após o combate Os marcadores sempre dão alguma coisa Nesse caso aqui ele vai te dar uma garrafa de rum que ajuda a diminuir a fadiga Como é que você ganha fadiga? Quando você se move de um tile para outro A diferença entre os tiles é o que você ganha de fadiga Nesse caso eu estou movendo um tile 4 para um tile 2 Eu não ganho fadiga porque eu estava em 1 com nível maior Mas se aqui fosse 1 e aqui fosse 4 Quando eu faço esse movimento eu ganho 3 de fadiga Que é a diferença entre eles Eu venho aqui no marcador e aumento para 3 Se ao invés de andar eu correr Por exemplo eu posso estar aqui e ganhar 2 tiles Daqui para cá a diferença é 3 Mas daqui para cá a diferença é negativa Então eu só ganho uns 3 daqui A vantagem de correr é que você só gasta 1 ação Porém se você se mover por ambientes com alto índice de incêndio Você vai ganhar muita fadiga o que pode ser preocupante Porque se você chegar a 16 de fadiga você morre Uma outra forma de ganhar fadiga são nos combates Por exemplo eu vou combater esse esqueleto Minha força de batalha é 0 Se eu tirar 2 no dado eu perco para ele porque o valor dele é 3 E essa diferença é um aumento de fadiga E caso você perca a batalha você vai rolar um D6 Dependendo do resultado o inimigo vai reagir de uma forma O inimigo pode recuar, você pode recuar Pode até rolar uma outra luta Ou o pirata escolhe o resultado Uma coisa que você tem que ficar esperto com relação a fadiga É que quando ela passa de determinados números existe um valorzinho aqui do lado Isso significa que você não pode mais entrar nos ambientes onde o nível de incêndio seja igual a esse valor Então por exemplo se eu estiver no 9 eu não posso mais entrar em ambientes com nível 4 nem com nível 5 de incêndio Meu personagem simplesmente não pode entrar Quando o jogador fez as ações dele o jogo vai jogar Isso significa que você vai pegar uma carta do baralho do jogo e executá-la Nesse caso ela pede para colocar um dado em tiles vermelhos que não tem dados E pede para colocar um marujo onde tiver marcador de alçapão Aqui eu tenho um marcador de alçapão Então eu vou chegar e vou pôr um marujo ali E tiles sem dado vermelho não tem nenhum Isso aqui aconteceria caso eu tivesse limpado esse ambiente e o dado estivesse vazio ali Quando isso acontece eu pego um dado vermelho, coloco no valor de 1 e coloco no ambiente Quando o ambiente chega a 6 de incêndio esse local é explodido e o tile vira ao contrário Se tiver pirata aqui dentro o pirata morre E para cada explosão dessa você vai andar o trek de explosão aqui embaixo Se acontecerem 7 explosões o jogo acaba e todo mundo morreu E os piratas vencem se eles recolherem os tesouros que estão espalhados pelo barco Qual é a minha dica para quem vem jogar Deadman pela primeira vez? No nosso grupo a gente já começou no nível intermediário Onde você tem que pegar 6 tesouros Isso é bacana porque dá um desafio maior para o jogo E a dica de jogabilidade é o seguinte Não deixe de gastar as ações para ir apagando fogo Se o ambiente chegar a 6 o ambiente explode Mas o problema é de explodir que isso gera uma reação em cadeia Que aumenta o incêndio nas salas adjacentes O meu grupo morreu porque o navio inteiro explodiu por causa dessa reação em cadeia Um barril de pólvora estourou, estourou a sala do lado A sala do lado explodiu E explodiu a sala onde estava o barril E saiu explodindo todas as salas em volta A gente já estava com 4 tesouros Com os outros 12 em mira já para pegar E morreu todo mundo Então faz esse equilíbrio Não deixa nenhuma sala chegar ao máximo de 6 não Porque vai dar ruim E o que eu achei do jogo? Para começar minha nota é 8 Deadman's Tale No Tales é um ótimo cooperativo e bem difícil E para mim co-op tem que ser assim Nada de mamatinha não E ele é muito parecido com Flashpoint Que é um jogo que eu também gosto muito e que eu já joguei muito tempo atrás Mas se tem uma coisa que conquista meu coração meu amigo É tabuleiro modular E o Deadman tem tabuleiro modular O que já faz eu curtir mais ele do que o Flashpoint O Deadman ele é mais caro do que o Flashpoint Mas ele vem com mais regras que no Flashpoint você só vai ter se comprar as expansões gringas Então se você curte o cooperativo Curte piratas Deadman's Tale No Tales é obrigação na sua coleção Bem rapaziada a gente vai ficando por aqui Não esquece de clicar no link para votar no Aftermath Que hoje é o último dia do prêmio Ludopedia É fundamental a gente ficar entre os 5 primeiros e ir para a segunda fase Então já clica aí embaixo e dá essa moral pra gente Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu Dá joinha e compartilha para ajudar na divulgação Assista esses dois vídeos se você ainda não assistiu Um forte abraço e valeu! Um forte abraço e valeu!